Música Na minha época, muita gente não estudou Porque não tinha escola na comunidade A gente tinha que ir pro centro E era meio perigoso A gente saia com 10 anos pra ir pro centro Na época que eu estudei Era muito diferente Eu acho que eu tinha 6 anos quando eu comecei a estudar aqui E a escola era bem menor Eram duas salas de aula Uma cozinha e uma secretaria na época Era bem menos alunos Só tinha até a quarta série Então eu fiz a primeira, a segunda, a terceira e o quarto ano Porque na época não tinha maternal Não tinha pré Começava direto na primeira série Aí depois não tinha mais Quinto ano em diante E eu fui pra escola Duque de Caxias De lá eu fui pra Olavo Bilac Olavo Bilac eu fiz a faculdade Fiz uma especialização Fiz um concurso E vim parar aqui de novo Vim adicionar aqui São duas coisas que me marcaram muito Quando a minha mãe vinha comigo As apresentações da escola E quando eu passei no concurso E vim parar aqui e vim trabalhar aqui Que era o que eu queria também Veterinária 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 Não entendi, mais alto Veterinária Astronauta Meu Deus, eu sou o que? O que é que é ser astronauta aqui? Por quê? Porque é legal explorar espaço E por que que tu quer ser veterinária? Porque eu gosto bastante dos animais Eu quero cuidar muito bem deles E alguém quer ser jogador de vôlei ou de futebol? Eu quero ser de futebol Eu quero ser jogador de golfe Jogador de golfe? Jogador de golfe Eu sou jogador de golfe Sério? Eu também, a gente joga de golfe Por que é de golfe? Porque é legal E o que que vocês estão aprendendo hoje? Bastante coisa A gente vai separar a fenda E Santa Maria Ah, e o que vocês aprenderam sobre Santa Maria? Quantos anos em Santa Maria? Tentos de 64 Parabéns Parabéns, né? Vocês gostam de morar aqui? Sim! Eu sou natural de Tupã E eu vim morar em Santa Maria esse ano Faz três meses que eu tô morando aqui E três meses que eu tô estudando aqui no João da Maia Braga Aí a escola mais perto de casa que tinha é o João da Maia Braga E daí falaram bem na escola Falaram que os professores eram legais Pelos professores eu fui recebida bem Muito bem Mas pelos alunos, assim, não foi todos que me acolheram, assim, que me receberam bem, sabe? Não foi A maioria, eles, tipo, ficavam, tipo, assim, mal encarados Tipo, não, eles não eram legais, sabe? Mas teve uns que eram legais, sim Os meus amigos são legais comigo A gente conversa bastante sobre o que a gente quer ser Pra onde a gente vai depois que a gente sair daqui No caso, depois que eu saio daqui, eu vou pro ensino médio Depois que eu for pro ensino médio, eu quero ser policial Porque eu sempre tive esse gosto dentro de mim E eu achava... Eu acho que eu me encaixo nessa profissão, entendeu? Ai, quando eu estudei aqui, dava pra contar as casas Por exemplo, tinha a casa onde eu nasci, que hoje já não tem mais, que é aqui nesse campo E a grande maioria era de agricultores Que plantavam mandioca, batata, frutos, verduras Dava pra contar as casas que tinham aqui Ah, é uma comunidade, assim, mais de trabalhadores, sabe? Da zona rural, que trabalham no campo Tem microempresários, tem empregados A gente, sempre que precisa, a gente consegue as coisas, assim A ajuda da comunidade Eles são bem receptivos A maioria participa, ajuda Eu sinto a nossa escola como uma família, adoro Eu escolhi aqui por ser a terra onde eu nasci Esse campo da frente foi o lugar onde eu nasci Então, me remete muito à minha infância aqui A gente, sempre que vai ter uma família, adoro A gente, sempre que vai ter uma família, adoro A gente, sempre que vai ter uma família, adoro A gente, sempre que vai ter uma família, adoro A gente, sempre que vai ter uma família, adoro A gente, sempre que vai ter uma família, adoro A gente, sempre que vai ter uma família, adoro Legenda Adriana Zanotto